O EboCentro do HU passou a fornecer sangue para os pacientes do SUS do Hospital Evangélico de Londrina, né? Além do HU, outros cinco hospitais recebem sangue do HU. Agora, com a demanda maior, são necessários os maiores doadores, né? Muito mais doadores, melhor dizendo. A repórter Caôra Cardoso tem todos os detalhes pra gente. Pois é, Caôra, as pessoas têm que ter aquela conscientização de que todo mundo precisa doar sangue, né? É isso mesmo, Cid. A gente até que tem que reforçar esse recado aqui, porque uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Então, às vezes, a gente vai ali, passa 15 minutos, 20 minutos e pode salvar a vida de até quatro pessoas. São quatro famílias que vão ser beneficiadas aí com a sua doação. Como você comentou, Cid, o Hemocentro, então, faz parte do HU, do Hospital Universitário da UEL, e atende na região aqui da 17ª Regional de Saúde, 23 hospitais. Aqui em Londrina, eles atendem o Hospital do Câncer, o Hospital da Zona Norte, o Hospital Zona Sul e também a Maternidade Municipal. E agora, então, um novo hospital foi adicionado a essa lista, o Hospital Evangelico. Justamente porque essa demanda aumentou, eles fazem um apelo para que as doações aumentem também. Lembrando que todo esse trabalho é realizado via SUS, o Sistema Único de Saúde, que atende a população totalmente de graça. Vamos ouvir o que disse o coordenador do Hemocentro, o Falso Trigo. Tem a público reiterar a necessidade de maior doação de sangue aqui no Hemocentro do Hospital Universitário, porque a partir do dia 20 de novembro, aproximadamente, nós passamos a fornecer Hemocomponentes para o Hospital Evangelico de Londrina, no que tange ao atendimento de pacientes SUS daquele hospital. Isso, para nós, significa uma coleta a mais de 300 doadores de sangue por mês. Então, a gente pede que a população de Londrina venha em maior número que o Hemocentro do Hospital Universitário, para que nós possamos também fornecer sangue ao Hospital Evangelico, que agora faz parte da rede dos hospitais que recebem sangue do Hemocentro do Hospital Universitário. Já são 24 hospitais e seis grandes hospitais aqui na cidade de Londrina. O Universitário, do qual fazemos parte, o Hospital do Câncer, agora o Hospital Evangelico, o Zona Norte, o Zona Sul e a Maternidade Municipal. Então, aguardamos todos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30 e aos sábados, das 8h às 17h30. Venham com documento oficial com foto, venham do ar, por favor. Muito obrigado. Bom, Cid, no começo eu até falei 23 hospitais, mas é que essa conta está errada, né? Agora tem mais um hospital na lista, então o Hemocentro atende agora 24 hospitais de toda a nossa região aqui no Norte do Paraná. Então, a gente reforça o recado para que as pessoas façam as suas doações. O Hemocentro fica na rua Cláudio Donizete Cavalieri, número 156. Eles atendem de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã até as 6h30 da tarde. Durante a semana não precisa fazer o agendamento prévio, mas ao sábado sim. Aos sábados o atendimento é das 8h até as 5h30 da tarde e aí sim precisa fazer o agendamento pelo site saúde.pr.gov.br. Você escolhe aí o melhor horário para fazer a sua doação, às vezes durante a semana fica muito corrido, mas aos sábados o Hemocentro também está em funcionamento. E fica aqui o nosso recado para aumentar ainda mais as doações, já que a demanda está cada vez maior. E relembrando, né Cid, uma doação pode salvar até quatro vidas. Olha aí a importância da doação de sangue.